Estamos na reta final Dia 10 de novembro A décima temporada de League of Legends Na solo queue Se encerra e aquele elo vai ficar com você Por um tempinho Se você está buscando encontrar o seu Prata, o seu gold, o seu platina O retetra de hoje é especial Ele não só vai ter os 4 piques que mais me impressionaram Como os que eu recomendo fortemente Para que você jogue Nesse final de rush de fim de temporada E aí pessoal, aqui é o Joko E sem mais delongas, esse é tetra Como sempre a gente fala dos 4 campeões Tem uma linha guia de cada role Mas esse aqui é curto e direto É coisa fácil de jogar Coisa que traz um benefício para você E eu vou te explicar o porquê Que eles estão fortes O porquê que você deveria, o que você pode abusar Para ter mais facilidade E eu já entro com a minha melhor escolha de todas Eu vou te falar uma coisa Acabei de jogar aqui o jogo Eu posso garantir para você Que a coisa mais free PDL do patch É ele suporte Eu garanto para você Mas é óbvio Tem que ser jogado de um jeito muito específico Tem que ser jogado do jeito certo Mas esse champion aqui Ele é ao mesmo tempo Forte na lane Forte no early game Forte no mid game Tem utilidade Fácil de jogar A Anne tomou rework no último patch E descobriram a build roubada dela Como que funciona? Você upa mais o E Depois do Q Depois do W Você vai começar com o item G Escudo do Relicário Para ser um pouco mais tanque E vai fazer um grau profano de Atene Que vai interagir com a sua Aery E fazer com que você seja Completamente ridícula Não só Spamando as suas habilidades Como o E e o Q Como também Causando um dano da hora E curando as pessoas Porque o grau Quanto mais dano você causa Mais você cura A Anne está completamente broken É a maior taxa de vitória Na Coreia atualmente Está com o peak rate relativamente baixo As pessoas não estão banindo E joga praticamente qualquer matchup É a minha maior recomendação Do suporte de longe Obrigado aí Gabriel Bem 40 pelo seu sub E por fortalecer aí O nosso E-Tetra Continuando a lista dos suportes Galho, não tem como O Galho tomou um mini nerf Mas quando eu vi o nerf Quando eu joguei Eu não senti nenhuma diferença Galho continua extremamente forte Como suporte E é uma excelente escolha Talvez é a escolha tanque Mais forte do patch Rivalizando aí com o Maokai Mas eu acho que o Galho Ele tem mais utilidade Porque ele seta play muito fácil E ele corta play adversário Muito fácil Eu acho que isso tem um valor Muito grande nesse fim de temporada Você poder organizar as plays E conseguir Ter esse tipo de independência Para fazer as coisas Bastante dano Não tem nenhuma diferença em build É só você abusar realmente Do seu nível 3 Galho não tem segredo A única coisa que eu falaria Que é o segredo do Galho É que eu gosto muito De manto de Nimbus Eu não jogaria de Galho Sem manto de Nimbus Eu acho que é Você perder o potencial Incrível que o campeão tem Eu vou fazer esse vídeo Mais curto também Viu gente Para poder aproveitar Um pouco mais Das escolhas Porque é o mais importante Não ficar só divagando Minha terceira escolha Esse não é tão fácil de jogar Mas esses dois primeiros São muito fáceis de jogar Muito, muito Principalmente N Mas o bardo é uma excelente Escolha de suporte Exatamente porque Ele é interessante Na lenda Ele é interessante Fora da lenda Se você tem um mínimo De noção de como Joga de bardo Ele continua sendo interessante E é diferente Porque a gente tem aqui Um mago meio Pio agora Um tanque E um playmaker Então eu estou fazendo Uma variação Para também Agradar a todo mundo Todo mundo ter uma escolha E sim A vila de pensamento Do vídeo É ganhar a Raiz Fox Eu já expliquei isso O Azobozamo Muito obrigado Que nome estranho Muito obrigado Pelo seu sub Fortalecer Então o bardo É a versão Playmaker É a versão Que faz acontecer Não teve diferença nenhuma Lembrando que esses dois campeões Dentro do gário Contra o bardo Dominaram a temporada Então provavelmente Você pode ser Já saber jogar Já ter essa facilidade De fazer Acontecer Então os dois são bons Aparentemente Ele quer que eu seja Get better at Valorant Senpai Will have Senpai Senpai Algo bom Muito obrigado Pelo seu sub Querido Então o bardo Não tem segredo Também Mesma build E é outro abusador De grau profundo Já tem Eu estou falando Comercial aqui Para fechar A minha escolha De tanque Aí não tão Meio termo Contra o galho Mas tanque ofensivo É a Leona Leona foi forte Temporada inteira Também De todas as formas Mas ela tem um valor Especial nesse fim De temporada Para ela fazer as plays De forma direta Simples e rápida Boa sinergia Com os ades Que estão no método Que estão aparecendo Como o Jim E Miss Fortune Que ele vai falar já já E fácil de jogar Em geral Não tem muito erro Onde você pode Errar da Leona É o E e o R Mas sinceramente Aí você não está Nem jogando o LoL Você está jogando o que? Não sei Não sei o que você joga Muito fácil de jogar Tome cuidado Com se matar Mas ela é É muito fácil Para o time dar follow E nesse fim de temporada Todo mundo precisa disso Precisa de direção E a Leona traz muito bem Passando para a D A minha melhor escolha De AD Carry Para o fim de temporada Seria Miss Fortune Por que? Forte no early Forte no mid Não tão boa leite Joga o mapa rápido Por causa da passiva Praticamente sinergia Com todos os suportes Por exemplo É boa com N É boa com Galho É boa com Bardo É boa com Leona Incrível com Leona Então ela está funcionando Com quase todos os Suportes que estão no meta Taxa de vitória alta Depois do buff Que ela recebeu Build variável Mas geralmente Você fazer a build Com o ledor de essência É melhor Porque aproveita A fase de rotas dela E é um excelente pick Excelente, excelente Fácil, facílimo de jogar Na sequência A gente tem o Ezreal Apesar de não estar Com a melhor taxa de vitória Do mundo Se o seu estilo Aí é menos Ofensivo Se você quer jogar Para poder jogar As lutas em equipe O Ezreal pode ser Uma boa escolha Especialmente Se no time adversário Você tiver Muitos jogadores E muitos campeões Que conseguem Chegar na backline E você tem que Caetá Ou um time full AD Aí O Ezreal tem todo o seu valor Não tem muito o que falar De Ezreal além disso Já que ele é o melhor ID Carry com dois itens do jogo Melhor ID Carry com Três itens do jogo São mais baratos Eles spikam muito cedo E Querendo ou não O Ezreal É os últimos momentos dele Com a build azul A blue build Já que na próxima temporada Esses itens vão tomar rework Por exemplo A manobra vai tomar rework Não vai existir mais blue build Infelizmente Manamuni vai continuar existindo Mas ele vai ter que achar Uma outra build Então aproveitem Os últimos segundos Da build mais roubada Que esse campeão Já teve na vida dele A Ashe É uma escolha óbvia De terceiro Muito muito forte Também Perdeu um pouco Da força dela Com os nerfs Dos pets passados Tomou um reajuste No último pet Que diminuiu um pouco Da taxa de vitória dela Mas eu acho que não tem Tanto a ver com isso Acho que tem a ver mais Com o contexto geral Do que com O reajuste Do pet passado E a força da Ashe Tá Número um Iniciar lutas Que é o que é muito necessário Na pré-temporada Ter um scaling decente Já que ela é boa Em todas as fases do jogo E principalmente Usar o pombo De forma inteligente Você não morrer Muitas vezes Na solo kill É melhor do que você matar Você só farma E consegue escalar E a Ashe consegue fazer E pra fechar Ele mesmo Quem diria Olha Isso aqui guys É a primeira vez Que eu vejo Na Na memória Que eu tenho de long Memória muito boa Primeira vez Que o Jin É o ADK Mais jogado na Coreia Eu Nunca vi isso Nunca vi mesmo Essa é uma tendência Que Nunca vi isso Tá vendo Dá pra ver no gráfico Aqui Ele sempre teve Na Coreia Uma taxa Agora pode falar Na Coreia de novo Porque a Coreia Foi campeã Vai falar aqui China Ele foi crescendo Regularmente Apareceu nos jogos Dos jogos Finais Do campeonato E o Jin É o mais jogado Na Coreia Porque Não mudou Absolutamente Nada do Jin Mas ele Precisa sempre De ter uma build Forte Ele tem uma build Incrível Essa build Aqui Não faz Nenhum sentido Por que A chuva de canivete Ela dá uma lentidão No cara O canhão Fumegante Ele dá um hit Um pouco maior Quando o Jin Krita Ele ganha Attack Speed Ele ganha Critical Aqui E Critical Aqui 50% Então ele vai Valeu Ele vai ter Velocidade de movimento Para dar chase Vai reduzir Velocidade de movimento Do cara E vai destruir Ele com muito dano Para mim O Jin Não faz sentido Nesse patch É extremamente forte É abusador Se você não jogou De Jin Faz um tempo Joga agora Que você vai achar ele Muito incrível Ele ganha Move Speed Quando dá a Critical Sim, exatamente Quando ele dá o quarto tiro Sempre é Critical Então ele ganha Move Speed Mas o primeiro tiro Também pode que ele tá Lembrando que isso aqui Faz com que ele fique energizado Então tem uma sinergia Muito boa com tudo E a bota também É legal falar que ele faz a bota Banquinha que é mais rápida Então ele tem tipo tudo Ele tem Move Speed No kit inteiro Para te fuzilar Na sequência Entrando na Jungle O Nunu mesmo Após nerfs Continua sendo incrível O tanque tem que tancar No Nunu ele é bom Porque Primeiro Ele tem rotas criativas Na selva Ele pode fazer Gangue nível 2 Gangue nível 3 Gangue nível 4 Gangue nível 6 Não gangar Extremamente forte Fazer objetivos Então ele cria E isso é um tema recorrente Nesse final de temporada Você precisa estar criando O tempo todo Linhas pro seu time seguir Porque todo mundo Tá tiltado No final de temporada Então Ele pode fazer Objetivos O tempo todo Fazendo objetivos Que é algo que É muito mais fácil Seguido Que é a maior parte Das coisas Além disso Ele duela De forma ok Tem builds variáveis Com o protobel Caso você precise Esteja na frente E É um time da hora Um time divertido Um time forte Você sabe Você sabe que jogar Não é uma boa oportunidade Se você Jogava e parou Joga de novo Que você vai entender O quanto que ele tá forte O voleibre Ele ressurgiu Aos poucos Ele tava lá em cima Em tarde de vitória E foi aos poucos Descendo Agora ele vai voltando E de novo Ele entra na mesma coisa Que eu acabei de falar Simples de jogar Direto É muito forte As pessoas Não tem Subestimam Esse pique é bom Gank nível 3 Sensacional A única fraqueza Que ele tem Talvez é nível 2 Mas ele é Maravilhoso Muito 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 forte E Não tem muito mais O que falar Que isso Ele é direto Ele dive Ele aproveita Um cara Que tá tiltado E Cara Pique incrível Não tem o que falar Você vê que inclusive Tem um vôlei aqui Sem paz GG Cautere seus oponentes Pique fácil E forte A Evelyn Não estoca a melhor Taja de vitória Do mundo Mas eu recomendo Muito ela No fim de temporada Por quê? Porque a chance De você ter alguém Tiltado No time adversário É muito alta Alguém já tá tiltado E a Evelyn É excelente Pra acampar as pessoas Pra deixá-las tristes E Contra campeões Squish É muito comum Também no fim de temporada As pessoas pegarem Menos tanques E tentarem pegar Mais coisas que carregam Logo a Evelyn Tem muita facilidade Em jogos Contra esse tipo De campeão Eu vejo que a Evelyn Ela tem Apareceu até no mundial Porque Ela tem matchups Boas nesse meta Matchups decentes E eu acho que O fator psicológico Dela tem muito valor Nesse finzinho Da sazão 10 Pra fechar O Ramos É a quarta escolha Da jungle Mesmo a ideia Da Evelyn Ele não fica invisível É claro Mas ele também Tilt as pessoas Com ganhos repetidos E pode correr o risco De você ter Uma composição Com quatro ou mais Campeões de dano físico Do outro lado Três ou mais Se você tem três Você já pode pegar O Ramos E já Brincar com os caras Não Ele ganha Por padrão Faz torno e meio Acabou o jogo Ele vai ficar Andando na frente Principalmente Elos mais baixos Esse bicho Tilta a cabeça Das pessoas Quando tomam Ganhos repetidos A ideia do Ramos É você usar O potencial dele De ganho Acho que essa É a verdadeira Força A verdadeira Mágica dele Ok? Ok Passando pro top Maukai Apesar de Deve ser repetidos Está ainda Como uma das melhores Escolhas E esse aqui Dispenso comentários Tudo que eu falei De ser fácil De setar as coisas Decente na lane Serta fácil Gank Não tenho o que falar O Maukai no top É maravilhoso É incrível Não tenho o que falar Se você caiu Fio no top Joga de Maukai Que você está Suave E Mesmo ele ter Matches difíceis Por exemplo Contra Darius Contra Fiora O champion se vira E consegue fazer acontecer Muito simples Muito direto Só Tente usar o seu primeiro TP Pra ajudar o mapa Então não ser egoísta No primeiro TP Se você puder Acho que essa é uma Prática legal de Maukai Valeu Sr. Leozinho Obrigado aí pelo sub E apoiar Esquecido ele foi Mas ele volta agora Essas vitórias do Wukong Levantaram Loucamente Com As variações de build Que o pessoal está fazendo Que já faziam antes Mas o Wukong Parece que aproveitou Muito o fim de temporada Pra fazer acontecer Não teve nenhum buff Não teve nada de Mas Ele aproveita Muito confusão E lutas que não param E o Wukong É incrível Top Não é mais um ban Tinha uma época aí Que ele era pick or ban As pessoas tiltam contra o Wukong Ele joga sozinho Não precisa de mais ninguém Pra fazer acontecer E é com certeza Uma excelente escolha Pro top A única coisa Que você precisa saber É entender que o seu nível 1 e 2 São sensacionais Você praticamente ganha De quase qualquer champion do jogo Seu nível 1 e 2 e 3 Realmente o nível 1 Ele vai de conquistador Então Muitas vezes o seu é Por dar velocidade de movimento Que é o que você fica primeiro Vai te fazer Dá outro trade no cara E vencer o cara Pra fechar Não Não tem as duas Na realidade No top O Shane Não poderia deixar de faltar aqui Pensa no Wukong Como suporte de engage Agora se você quer um pick Que ele é ao mesmo tempo Forte na lane Forte no jogo Ganha de praticamente tudo Não perde pra quase nada Esse é o Shane É pra mim O blind mais forte do top É decisivamente O blind mais forte do top Na solo kill Não tem KO Não tem o que fazer A ult dele tem um potencial Muito grande na solo kill As pessoas esquecem E ele frustra o adversário Porque um bom Shane Ele vai ultar Uma, duas, três vezes No mid game Ser o suficiente Pra atrapalhar Você tem que entender Pra jogar de Shane A única coisa É que tem duas builds Tem a build com o Hydra E tem a build sem A build sem Hydra É quando você tá atrás Ou Quando você Tem um adversário Que você precisa de buildar Mais tanque Desde o início Pra dar mente A maioria das vezes Você vai fazer da titânica É um item incrível no Shane Que é uma excelente escolha E pra fechar A Camille É o pick mais picado do top Ela ainda assim Tem Ela tem certos counters Como a gente viu aí Fiora, Jax Eu já falei bastante Mas ela continua sendo Um playmaker muito forte Que ganha de praticamente Todo mundo O grande segredo da Camille Como a gente já falou aqui Inúmeras vezes É a build com Grasp A build com Grasp É quase sempre A melhor escolha Estou falando isso pra vocês Praticamente você não vai Pegar outra runa Tem gente que faz Conquistador Tem gente que faz Jominiruna Estou falando pra você A de Grasp É a Camille Que cobre a única fraqueza Que ela tem Que é uma lane phase Que pode ter adversários Que tem uma lane phase melhor Como por exemplo Um Renekto Com o Grasp Ela sobrevive Consegue escalar bem E ainda por cima Funciona muito bem Pra criar jogadas E vencer alguém Passando pra mid lane Pra gente fechar o vídeo Como eu falei Esse vídeo vai ser mais curto Pra você poder entender Um pouco de todas as roles A N Incrivelmente Aumentou a taxa de vitória Depois do rework Muita gente Inclusive eu Achei que o nerf Não é dela Ou mudança Não é dela Ia fazer com que o champion Sumisse Mas na realidade não Ela continua muito boa E principalmente Pelo E ter reduzido O tempo de recarga A build é a mesma Funciona do mesmo jeito A única diferença que tem É que seu E Não vai te salvar De situações tão ruins Mas você agora Tem uma utilidade extra Dando escudo Pros seus aliados A N é Pog E se você é um mid laner Que quer ser injusto E ganhar ela Tá aí N Valeu BR Obstain Eternizado aqui no vídeo Meu querido Ué Ué É a mesma coisa Que o suporte Sim Isso chama-se Consistência O gário suporte Também foi bom Assim como a N O gário mid Assim como a N mid Também foi boa Durante toda a temporada E as mesmas razões Que os dois são bons No suporte São bons mid Não tem diferença Eu falei Pô, será que eu não Coloco eles repetidos Mas cara É o que precisa Pro fim de temporada São coisas fáceis E fortes de jogar A diferença É a build Que o gário faz a P E não E não Suporte E é isso O jogo é forte De qualquer forma Cria jogada Facilita Foca skill diferente Claro O gário Mid Ele foca o Q E a N Mid Foca o Q Também Enquanto os outros Focam o W O suporte E o E O suporte Mas O playstyle é o mesmo É a mesma coisa E os dois são extremamente fortes Tanto o N Quanto o gário Como suporte Como o mid Eu faço aqui o seu desafio Se você quer subir de elo Aprende esses dois champions E coloca Mid Barra suporte Ou vice-versa Suporte Barra mid E tenta jogar Eu duvido Que você não sobe Se você jogar Tipo umas 20 partidas Duvido Eu truco aqui Truco você De tão forte Que esses dois champions estão Continuando A gente tem o Talon Maravilhoso Ó E no Talon Eu vou colocar Na verdade o Talon Galho e N Eu vou colocar o Talon Com os amiguinhos dele Talon Fizz Catarina Faltando um Talon Fizz Catarina Zed Esses aí são tipo Os quatro poderosos Esses são fáceis É que a Keanu não é tão fácil E a Ari Não sei Agora esses aí Talon Catarina Zed Fizz Todos são picks Muito tranquilo de jogar Se você gosta de assassino Escolhe um e sobe É desse nível Valeu Leopel Mas eu já era do clube da N Eu já era Leopel É quatro Então É um quarteto Esses quatro são incríveis O Talon pra mim é o mais forte Por mais que tenha rolado snaps Fim de temporada Você vai sair matando todo mundo Chiltar alguém É isso que a Catarina vai fazer É isso que o Fizz vai fazer É isso que o Talon vai fazer O Zed vai fazer Facilmente você consegue ganhar um jogo E pra fechar Uma escolha nada a ver Mas cadastro de vitória Deu uma subida legal Que pode surpreender os adversários É a Niko Se o champion que você estiver jogando No mid For um champion de corpo a corpo A Niko é uma surpresa Porque as pessoas esqueceram Como que joga contra ela Faz a build do gelinho E seja feliz A Niko está extremamente forte Contra campeões de corpo a corpo E contra composições de corpo a corpo E pode ser aí Uma ferramenta importante Pra você pegar esse Elo desejado Do fim de temporada Obrigado aí ao ReykXD E eternizado também no vídeo Obrigado a você que assistiu até aqui Esse vídeo foi mais curto de propósito Pra ajudar o máximo de pessoas possíveis Que ficam com medo De um vídeo muito grande Por isso eu me acelerei Mas espero que vocês tenham gostado Tirem o melhor do vídeo Subam o de elo E eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Tirem do vídeo Tirem do vídeo Tirem do vídeo